Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não tem medo de te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Já tenho meu perdão Vai com Deus Tá esperando o que? Ah, Senhor! Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando der saudade vou dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não estou E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando der saudade vou dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não estou E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Oh, oh, sem mim Oh, oh, sem mim E quando eu sei eu Vai ter que ser feliz E quando eu sei eu E quando eu sei eu E quando eu sei eu